No Vale do Jequitionha, um adolescente de 13 anos, ele foi detido suspeito de planejar um atentado a uma escola da cidade de Capelinho. O rapaz foi apreendido na casa dele pela suspeita de... aí vem aquela nomenclatura, ato infracional análogo. É como se ele tivesse cometido crime de terrorismo em decorrência dos atos preparatórios, né? A gente falou desse caso ontem aqui no Balan Geral e agora o delegado Felipe Pontual, ele participou da ação, é que apreendeu esse adolescente, né? E ele vai contar detalhes, esclarecendo o assunto pra gente. Põe ele pra falar aí, Jarão. O Instituto de Minas Gerais, através da Agência de Inteligência, da Delegacia Regional de Capelinho, com a informe da Delegacia Regional de Uberlândia e com a nossa irmã Polícia Federal, nos passou informações de um possível atentado a uma escola deste município. Baseado nisso, com os levantamentos prévios, nós também conseguimos aprofundar nesses levantamentos conseguimos identificar o local em que esse menor poderia estar, e já adianto que é o menor de idade, para que a gente pudesse evitar esse mal maior de um possível atentado. Baseado nesses levantamentos, descobrimos que ele foi expulso de uma dessas escolas e que ele queria se vingar de alguns profissionais daquela escola, trazendo temor às outras crianças. Como hoje tivemos esse e logramos, de fato, com a apreensão desse menor, inclusive de um seu irmão, que ao tentar defender, já tinha histórico em drogas, foi necessário uma medida mais heréstica, uma condução mais efetiva, e ao conseguimos, com mais tranquilidade, juntamente com os seus tutelares, a boa interpretação do mistério público e poder judiciário das medidas cautelares, conseguimos efetivar, inclusive levantando provas, de fato, que o ato poderia se ocorrer, poderia de fato acontecer. Isso nos leva a uma interpretação dela, da delegada que envolve os menores da nossa cidade, de que poderia ser um crime de terrorismo, em termos de ter atos preparatórios, e, sem dúvida, as medidas cautelares vão se desdobrar, para que a gente possa aprofundar ainda mais com outros meios que ele poderia utilizar. Entretanto, é uma alerta que tem que ser feita a todas as escolas, porém, que fique bem claro que foi um ato específico em relação a uma entidade que, de fato, a nossa Polícia Civil de Minas Gerais conseguiu efetivar e, talvez, evitar uma catástrofe maior. Talvez não, com certeza, seu delegado, evitou uma catástrofe maior, ainda que fosse brincadeira, né? É, mas não foi, nesse caso não foi, né? Evitou uma catástrofe, sim. É, parabéns ao trabalho da polícia. É, e vai mostrando para os outros que gostam de fazer aventura que não compensa, né? Que é isso, gente? Pessoa de 13 anos, 15 anos, ah, podia estar estudando, né? É.